O cara que pensa em fuder toda hora Que come teu cu e a tua xoxota Está todo o tempo querendo meter Conta as horas pra poder te comer E no meio da noite te chama Pra gozar sua cama E te come sou eu O cara que trepa com você no trabalho Que enfia o dedo bem no meio do teu rabo Que transa contigo na hora que quiser O seu apelido mais famoso é que pé E você toda vez se arrepia Calor na vacurinha Quem te come sou eu O cara que ama goza no seu peito Que deixa você ter orgasmo primeiro Que te come sou eu 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 Eu sou o cara certo pra fuder Quem te come sou eu Quem te come sou eu Quem te come sou eu O cara que te come sou eu O cara que sempre te espera escondido E tira a calça quando você vem vindo Que goza a calça quando você vem vindo Que goza tua boca e fica feliz Com o cara que se arrepia com a calça quando você vem vindo Que te come se arrepia com você Quem te come se arrepia com você Obrigado.